Olá, comprei um smartphone para mim que eu estava precisando já há um bom tempo e comprei o lançamento da Samsung, o M35, foi lançado no dia 25 de maio de 2024, embaladinho, o POK da Samsung, esse smartphone está sendo muito comentado, ótimas avaliações, M35 5G, opa, abri aqui, tirar o lacrezinho, outro lacre aqui, uma câmera tripla, tripla de até 50 megapixels, 6.000 mAh, bateria que dá para você usar uns dois dias, de uso normal dá para você usar o smartphone durante dois dias sem precisar de carregar, olha que lindo, lindo, nossa gostei desse design dele, esse daqui é o azul escuro, mas tem a cor cinza e o azul claro, o que eu achei interessante nele é que a impressão digital é aqui do lado aqui, o carregador, cabo USB, chavinha para abrir, deixa eu ver onde ela fica, vem aqui do lado, colocar o cartão SIM, a tela AMOLED, ela economiza muita mais energia e as cores de vídeos, de foto, ficam bem mais nítidas, é outra coisa, o smartphone da linha M da Samsung, ele não é vendido em loja física, você só adquire ele em loja online, entendeu? Ó, por incrível que pareça, a Samsung está vendendo o M35, na loja oficial, ele está bem mais caro, eu e na loja da Amazon, a própria Samsung está vendendo ele bem mais em conta, é um aparelho de celular, é um smartphone intermediário, ele está num bom preço pela sua funcionalidade dele, é um ótimo custo-benefício para a pessoa que quer um smartphone com preço mais acessível e que tenha boas funcionalidades, por ser lançamento, né, não tem nenhum mês ainda de lançamento e ele está num preço muito bom, eu não entendo muito de jogo, mas todo mundo fala que 120 reais já é tela de game, que ele não trava, ele é um pouco mais robusto assim, um pouquinho mais pesado, devido a bateria ser 6.000 mAh, ela dura mais tempo, né, então é uma bateria maiorzinha, uma bateria mais pesadinha mesmo, é normal. É muito difícil um smartphone ter uma bateria com uma bateria de 6.000 mAh, ele não tem entrada para fone de ouvido, mas também, né, ninguém mais usa fone de ouvido de fio, né. Também usei o efeito do zoom da câmera e gostei do resultado, dá um zoom bem legal, tá vendo, muito bom. E também a câmera é muito boa, olha o vídeo efeito com a câmera hoje cedo, gostei bastante. O M35 5G, ele tem a tecnologia NFC, que é a tecnologia de aproximação, você pode cadastrar seus cartões de crédito e pagar por aproximação com o seu smartphone, sem precisar de estar levando nenhum cartão físico para fazer pagamento. Eu fiz esse vídeo para mostrar algumas funcionalidades do M35 5G, 256 GB é muita coisa para armazenamento, hein, para um preço de um smartphone igual está esse daqui. Vou deixar o link do smartphone no comentário fixado e na descrição do vídeo, beleza? Se alguém se interessar, é só clicar e comprar. E se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!